Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Então, gente, estou voltando com mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma collab junto com a minha prima, tá bom? Vou estar fazendo uma reconstrução caseira, vou ensinar receitinha pra vocês. E se vocês querem assistir a este vídeo, vem comigo! Então, meus amores, o vídeo de hoje é collab com a minha prima, Michele, tá? Ela tem um canal de universo feminino, porque ela aborda assuntos sobre unha, ela aborda assuntos sobre cabelo, ela aborda maquiagem, gente. E ela faz umas make que, sério, muito top mesmo. Ela manja muito, ela passa dicas lá no canal dela de como se maquiar e tudo mais. Eu vou até estar fazendo um vídeo de maquiagem, tá? Dela, eu vou fazer o vídeo e depois ela vai reagir ao meu vídeo. Então, se vocês querem acompanhar o conteúdo dela, querem acompanhar os vídeos que ela for lançando no canal, eu vou estar deixando o link do canal dela aqui embaixo no box de informação. Vocês clicam e vão direto pro vídeo da receita que a gente está fazendo em collab, gente. A gente vai estar ensinando pra vocês hoje uma reconstrução caseira pra você estar fazendo no seu cabelo, estar reconstruindo a sua fibra capilar, tá? Se você estiver com quebra, se você estiver com cabelo elástico. Hoje a gente vai estar ensinando pra vocês uma reconstrução capilar caseira. Então, o link do canal dela vai estar aqui embaixo e o link da receita que ela for fazer. Eu não sei que receita que ela vai fazer no cabelo, eu não sei. Tá no ar aí, ela não me contou, mas ela vai estar fazendo uma reconstrução e eu vou estar fazendo uma reconstrução aqui no meu canal também. Então, não deixe de ir lá conhecer o trabalho dela, tá bom? Então, é isso, meus amores. Ah, outra coisa. Recentemente, gente, ela passou por uma questão com o cabelo dela lá no canal. Uma questão bem séria, tá? Ela explica pra vocês o que que aconteceu. Se você não sabe o que aconteceu, corre lá pra conferir, porque foi algo que pode acontecer com outras pessoas. É uma questão que pode até danificar o seu couro cabeludo. Então, ela conta o relato dela lá do que que aconteceu com o cabelo dela. Então, eu acho bem interessante. Ela conta lá o que aconteceu devido a ela ter descolorido o cabelo, como que ela tá fazendo pra recuperar, como que ela fez. Então, corre lá pra vocês conferirem nesse vídeo, que ela dá o relato dela. E é bom que serve de alerta, gente, pra muitas pessoas, tá bom? Mas é isso. Então, bora lá pra receitinha caseira. Vou mostrar pra vocês o que a gente vai estar usando hoje, tá? Gente, vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou estar usando produtos que vão reconstruir a sua fibra capilar. A máscara vai ser reconstrutora. E, gente, é três produtos só que eu vou usar. Tipo, vai ser três misturinhas nessa receita caseira. A primeira delas é o mingau de aveia, tá? Que eu vou deixar passando pra vocês como que eu fiz. E depois eu volto aqui pra gente poder estar misturando todos os ingredientes, tá bom? Então, como vocês puderam ver aí, tá? Vocês podem estar usando aveia tanto com flocos maiores ou com esses flocos finos. Não importa, gente. Todas as duas vai servir pra estar fazendo a receitinha de hoje no seu cabelo. Então, eu vou estar utilizando o mingau que tá aqui, tá pronto, ó. E eu mostrei pra vocês aí. Eu passei na peneirinha. Então, o mingau de aveia tá aqui pronto. Eu vou estar utilizando também, gente, uma ampola de queratina. Dessa daqui, ó. Birrete, tá? É uma ampola concentrada, tá? E vai trazer a reconstrução capilar pro nosso cabelo. Então, você pode estar comprando uma ampolinha aqui. Essa aqui foi R$2,50, tá? Você pode estar comprando uma ampola reconstrutora. Pode ter colágeno. Mas tem que conter algo que vai reconstruir o seu cabelo. Então, eu comprei essa daqui de queratina. A máscara que eu vou usar é uma máscara bem baratinha, mas que eu gosto bastante. Mas é essa daqui da Canechon, tá? Nutripol. Boom de reconstrução. Cabelos volumosos. Ela sem silicone, sem petrolatos e parabenos. E ela é reposição de massa capilar. Então, o que a gente vai fazer? Vai potencializar essa máscara. A gente vai estar usando uma máscara baratinha. Ah, Débora, mas meu cabelo não dá certo com o Canechon. Posso usar uma máscara da Scala? Pode. Ah, Débora, meu cabelo não dá certo com a máscara da Scala. Posso usar uma máscara da Novex? Pode, gente. Você pode usar o que você preferir. Eu recomendo que seja uma máscara reconstrutora. Então, vamos lá misturar esses ingredientes aí. Então, vamos lá, gente. Ó, já posicionei aqui, tá? Os três produtinhos que eu vou estar utilizando. Tô aqui com o meu pote, com o meu pincel. Vou colocar aqui primeiro o mingau de aveia. Eu já fiz uma reconstrução aqui, gente. Não sei se foi uma ou duas, sabe? Mas eu fiz uma aqui. Meu Deus, ficou muito boa. Vou estar colocando a máscara. Gente, eu coloquei o mingau de aveia todo. Eu nem sei se eu vou usar isso tudo. Eu vou tirar um pouco aqui. Porque eu acho que eu coloquei muito. Agora eu vou colocar, ó, a máscara. O bom é que a máscara é baratinha. Uh, coloquei muito. Mas tá bom. E agora eu vou misturar, tá? Um pouco aqui, ó. E vou colocar o conteúdo da nossa ampolinha aqui, ó. Tô aqui com a ampola. E vou jogar o conteúdo aqui, gente. Ela é bem concentrada, tá vendo? Coloquei quase tudo. E agora é só a gente misturar a nossa misturinha aqui. Gente, já fizemos a nossa misturinha. Agora é só partir pra nossa reconstrução capilar caseira. Bom, gente, tô aqui com a misturinha, tá? Que eu acabei de ensinar pra vocês, ó. Como vocês puderam ver aí. E agora eu vou começar a aplicar ela no meu cabelo, gente. Eu vou dividir aqui e vou começar a distribuir no meu cabelo. Vou pegar uma quantidade aqui na minha mão. Ó, você pode espalhar bem e depois vir com a ajuda de um pente. Ó. Fazendo isso aqui pra poder espalhar melhor o produto na mecha. E aí você faz o processo de enluvamento, tá? Pra você obter o melhor resultado aí. Pra você obter o melhor resultado aí. Então, gente, aplicado no cabelo, ó, vocês podem ver aqui que eu inuvei, apliquei bem no comprimento, tá? Agora eu vou estar colocando dentro da toca e deixar agindo uns 10 minutos, tá bom? Depois do enxágue, eu volto aqui pra gente seguir pra finalização. Então, daqui a pouco eu estou voltando. Então, meus amores, já enxaguei o meu cabelo, já enxaguei a receitinha, gente. Ó. E agora o que que eu vou estar fazendo? Vou estar fazendo uma escova. Então, eu vou estar utilizando o meu defizante da Soft Hair, tá? Pra proteger contra a fonte de calor. E aí, gente, eu volto aqui com o meu cabelo finalizado pra vocês, tá? Mostrando o resultado final de como que ele ficou. Mas é basicamente isso. Você já fez a reconstrução, a fibra capilar já absorveu o que ela precisava absorver, tá tudo certo, a sua reconstrução tá pronta. Você pode deixar seu cabelo secar naturalmente, você pode fazer escova, pode fazer chapinha. A finalização você decide, tá bom? Mas é isso. Vou fazer escova aqui rapidinho e já já eu volto. e já eu vou fazer escova aqui. Então, meus amores, vim mostrar o resultado dessa receitinha no meu cabelo, gente. A reconstrução que ele deu no meu cabelo. Eu estou impressionada com o brilho do cabelo. Porque, gente, sério, essa máscara da Kineshom, ela deixa muito brilho. E como eu fiz o mingau com açuco, ó, deu uma boa alinhada, tá? Eu fiz chapinha, coloquei na touca de Nero. E é isso, gente. O resultado ficou desse jeito aqui, ó. Maravilhoso. Eu gostei muito. Deixa eu só vir aqui um pouquinho pra trás. Ó. Ficou com balanço o cabelo, ficou muito brilho. Tá pregando no pescoço, gente? Porque tá calor aqui onde eu mostro, sabe? Aí cola mesmo. O cabelo fica colado no pescoço. Mas, no mais, ó. Eu amei essa receitinha. Muito mesmo. Fora que é uma receitinha reconstrutora. E que deixa muito brilho no cabelo. E que deixa o cabelo alinhado também. Então, ela faz, tipo, três em um, entendeu? Faz três funções. Mas eu fiquei apaixonada de como o cabelo ficou. Mas é isso, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E não se esqueça de passar lá no canal da minha prima, que também vai sair uma reconstrução caseira aí pra vocês, tá bom? Estarem fazendo aí no cabelo. Então, vou deixar o link aqui embaixo, no box de informação, aqui na descrição, tá bom? Então, é isso, meus amores. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar o like aqui pra mim, de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram, tá bom? Um beijo pra vocês e tchau, tchau.